Olá, meus queridos amigos! Vocês se lembram que no primeiro vídeo do canal eu falei daquela ideia que você guarda bem no coração e que você tem vontade de espalhar para todo mundo? Então, hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos ensinar para vocês um caminho para que você possa colocar aquela ideia para fora e convencer as pessoas daquilo que você sonha de verdade. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prózia Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. Argumentação. Um termo que vem do latim argumentum, que quer dizer fazer brilhar uma ideia. Tornar uma ideia tão linda, tão viva, que as pessoas vão querer também participar dela. A argumentação não é simplesmente você dizer e convencer uma pessoa por repetir várias vezes. A argumentação também não é bate-boca. Aliás, aqui estão duas falácias bem grandes que as pessoas confundem com a argumentação. O primeiro erro que nós observamos é o erro do argumento ad homini. Ad homini quer dizer junto ao homem. Nesse argumento, se foca na pessoa que está tentando passar a ideia em vez do conteúdo. Então, vamos supor, a pessoa fala assim, estou transmitindo essa ideia para você, estou querendo convencer você dessa ideia. E a outra pessoa diz, ah, mas é você que vai falar? Ah, você não tem credibilidade nenhuma. Ou quando você transmite uma ideia assim, olha, eu estou falando que é assim que acontece. Aí a pessoa te pergunta, quem te falou isso? Aí você diz, fulano de tal. Ah não, esse cara não sabe nada. Ou seja, a pessoa desqualifica totalmente o argumento por causa da pessoa que falou. Isso é uma covardia, é um erro da argumentação. O outro argumento que é um erro é o argumento ad popolo. Nesse argumento, você pega uma generalização. Você fala para a pessoa assim, ah, todo mundo pensa assim, ué. Por que você não pensa? Olha, você é o único dentro dessa sala que está pensando diferente dos animais. Esse tipo de argumento é um argumento covarde também. Você joga uma pessoa contra uma multidão. Joga um cara que você está debatendo contra uma poção de gente. Não é um bom argumento. Se você tem convicção daquilo que você acredita, não cai em argumentos nem ad popolo e nem ad homini. Então vocês vão me perguntar, como se faz uma boa argumentação? Bom, existem dois pilares que sustentam uma boa argumentação. Os dois pilares que sustentam uma boa argumentação são a consistência de raciocínio e a evidência de provas. Ou seja, como o raciocínio é consistente e é lógico, tem uma lógica envolvida ali, ele convence e traz uma ideia, um brilho especial que faz a pessoa aderir aquilo que você acredita. O mesmo acontece com o argumento de evidência de provas. No argumento de evidência de provas, você, como dizem as nossas avós, você mata a cobra e mostra o pau. Vamos dar um exemplo aqui agora de um argumento de consistência de raciocínio. Observe nesta assertiva que está aparecendo aí para você. Todo homem é mortal. Pedro é um homem. Portanto, Pedro é mortal. Ou seja, se todo homem morre e se Pedro é um homem, logicamente, Pedro irá morrer. Isso é uma consistência de raciocínio simples, clara, que é baseada numa condição. Se todo homem morre, com certeza Pedro, que é um homem, irá morrer um dia. Isso é uma condição simples e clara. Mas, vamos supor que eu acrescentasse uma frase em uma situação diferente a essa. Agora observe nesse segundo exemplo. Cíntia é uma estudante. Portanto, Cíntia irá vencer na vida. Perceba que, diferente da frase anterior, aqui, simplesmente, a segunda frase não dá complemento de lógica e consistência de raciocínio como na anterior. Bom, só porque Cíntia é uma estudante quer dizer que ela vai vencer na vida, precisa de algo. Algo que acrescente, algo que dê uma lógica, algo que forneça uma força para esse raciocínio. Então, observe a frase que eu vou acrescentar aí. Cíntia é uma estudante. Logo, Cíntia vai vencer na vida. Por quê? Porque 90% dos estudantes chegam a sucesso de acordo com o Instituto X ou Y. Perceba que agora eu trouxe uma prova, uma estatística, algo que mostra que 90% dos estudantes vencem na vida. E Cíntia é uma estudante. Pode ser que ela não esteja dentro desses 90%. Pode ser que, infelizmente, ela seja os 10%. Mas há uma grande probabilidade dela ser uma dessas pessoas incluída dentro desse 90%. Esse é um argumento de evidência de provas. Um argumento que coloca uma veracidade para aquilo que está sendo falado. É aquilo que fornece uma verdade para as pessoas. Que mostra o que as pessoas precisam. Ou aquilo que você quer que elas acreditem. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Bem curtinho, bem rapidinho. Para trabalhar com vocês essa questão da argumentação que muita gente me perguntou. Mais à frente, eu vou trazer um vídeo completo com aquela produção que vocês conhecem. Com toda aquela técnica trazendo tipos de argumento também para vocês. Se quiserem tiver alguma dúvida, algum comentário, coloquem aqui embaixo. Eu peço também para vocês curtirem. Dá uma curtida. Eu vi que está tendo muitas visualizações. Mas, se possível, dá um like lá. Dá um like, por favor. Dá uma curtida que isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.